E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses peixes eu risco, deixa eu trabalhar Quem não tiver cabelo pro alto Amanhã vai acordar com uma enchente em casa Vai, vai, vai Esse ano o SP Não teve representante O que vocês querem ver Esse ano o SP Não teve representante O que vocês querem ver Segue, segue, segue Tá ligado, né, moleque Vamo te matando agora Vai tomar no seu cu Hoje o Mike se apabora Vai tomar no cu Eu sou cruel Sua bombeza é azul Segue o ritmo Que hoje você acorda no céu E isso, se acordar Vai tomar no cu Fala Noita vai te esculachar Mike se acha folgado Acompanha o beat do trap Vai tomar no seu cu Uou, mais talento né moleque Ó, mano O importa não é o argumento Só sou lerdo ou não no trap Tio, eu tenho talento Eu tenho argumento Eu tenho discernimento Uma coisa que cê não tem Só flow aqui conhecimento Eu acordo no céu Uma viagem Vou pro céu com o meu orgulho Faço fit com sabotagem Aê Coisa que você não faz E no freestyle, mano Você não é eficaz Aê Meu mano No improvisado Cê não encaixa no trap Porque batalha Embriagado Para de tomar corote Uma vez E no freestyle, mano Cê sabe Eu não sou freguês Agora eu vou improvisar Ô mãe Olha os elementos Que eu tenho que batalhar Aê O verso não elabora Essa porra só grita Tá com o dedo no cu Por 24 horas Aê Para de gratar Ô desgraça Sinceramente Aqui você não faz Nenhuma ameaça E vamos lá Barulho para cima No moito é treta Marquei 1 a 0 Mike No começo E filho Gerar calor pro alto Quem tá vivo E aê Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver Quero ver Sanky Chegou né meu mano Sabe fazendo o ataque Com essa camiseta roxa Cê parece o bar Nem depois do crack Pô Tá ligado né meu mano Fazendo o freestyle E sigo me inovando Ele é o Barney Batalha soletrando Pesso mano Agora tio Eu vou falar pra tu Depois vira o capitão Caverna Do nada Ele fala E abadabá Tu Ei Vai tomar no seu cu Eu te corto igual Se te insula Tempo agate panemano Só que agora Eu vou falar pra tu E não é zentré Não tem reação Minha rima mano É de inovação Porque aqui mano Você tá de toca Fiz um flowzinho Pra calar essa boca Que só fala merda Sinceramente Quando pega o microfone Você só de zerda Ô louco Muita treta Mata Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele É uma vez Aê Você é um arrombado Vai tomar no meio Do seu cu Você é um desgraçado Ô meu parça Sua mente é muito burra Se sua mãe soubesse Que cê ia vir aqui Cê ia tomar uma surra Ô E comigo não há Que imposta Ele é o Mike MC que toma gosta É isso Você é pior que a Bivolt O MC que não pode Sair de casa E voltar antes das meia noite Esse bichinho Pior que é esse Terceiro 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 Foi fraco Foi fraco Foi fraco Vamos lá Barulho para as irmãs do Mike Muita treta Mike Muita treta É terceiro É terceiro Aê família Cês são É terceiro pra caralho Vamos lá Quem começa é você Mike Começa é batir Volta Tudo Dois Quem quer o terceiro Round Muito louco Grita Saque Mão pro alto Mão pro alto Mão pro alto Nessa porra Se tu ame essa cultura Como eu ame essa cultura Grita hippie Hippie Se tu ame essa cultura Como eu ame essa cultura Grita hippie Hopie Uou 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 Ué 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 Tá ligado né meu mano Cê quer me peitar Sua rima é repetida Só bota o nome na folhinha Porque a premiação é bebida Só que eu faço a rima Meu mano Cê sabe que é mais verdadeira Eu não voto meia noite Porque minha mãe não descer Não voto porque cê vai ser cobrado Pela biqueira Vai tomar no cu E segue o seu caminho Aí não siga esses elementos Vou dar um rolê com os MC Danoninho Você é uma biscote Famoso MC que não sai antes da meia noite MC Mercolati MC Danoninho é muita trecha É chupando Danoninho que você chupa buceta Aê Essa que cê não sabe porque treino Por isso num freestyle não compensa no reino Aê Esse maluco é escrotão Chupando Danoninho cê chupa uns bagunegão Aê Fogo maior Vai tomar no cu Seu retard Responde pra mim Qual Danone é negão Eu acho que ele tá tomando Danone de carvão Aê Porque mano Cê tá vendo a rola em um Danone Tá ligado né meu mano Que eu vou te bater no universo agora no costume Vai tomar no cu Você não tem postura Não tô vendo rola em um Danone Só o MC que não representa a cultura É isso Mas se puder é eterno Eu não preciso de multo pra mandar você pros quinto dos infernos No repente Pra que eu vou pro quinto dos infernos se o capeta tá na minha frente? Aê No reluz Eu sou o pastor Metralhadora de Jesus Caralho Aê Voltou o trap O Maita não se isola Metralhadora de Jesus Aqui no fússil do baile da gaiola Aê Vai se foder Eu sou o capeta O Dridente não curte você! Ai cara, esse é louco, tio! Vamo lá! Vamo fazer a votação, escolha um só e vamo lá! Barulho para as rimas do Mike! Muita trata! Confirmando... Mike! Muita trata! Mike, primeiro finalista da noite, certo!